Na apreciação das contas de governo de 2022 da Prefeitura de Rondonópolis, o conselheiro relator Guilherme Antônio Maluf informou que esse balanço registrou, por exemplo, o resultado superavitário no valor de 100 milhões 337 mil reais e que a situação financeira revelou um superávit financeiro de 92 milhões 636 mil reais. Com esses dados favoráveis, o conselheiro relator emitiu o voto. O voto no sentido de emitir para ser favorável a aprovação das contas de governo do exercício de 2022 da Prefeitura de Rondonópolis, sob responsabilidade do senhor José Carlos Junqueira de Araújo. O conselheiro Guilherme Antônio Maluf também foi o relator do balanço de governo de 2022 de Nova Nazaré. O município também apresentou superávit financeiro e ainda cumpriu os limites e mínimos constitucionais. Cabe registrar que o gestor cumpriu os limites mínimos em relação à saúde, educação, fundebre, repasso do poder legislativo, bem como limites de endividamento fixados na resolução do Senado Federal. Na conclusão da leitura do voto do relator em plenário, o conselheiro Valdir Júlio Teis sugeriu a instauração de uma tomada de contas para apurar eventual atraso no recolhimento da Previdência Social no município. A sugestão foi acolhida pelo conselheiro relator e o voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação.